Fala galera de volta com vocês, tomando aquele super vídeo, com mais uma super dica, trazendo o melhor do RPG, trazendo aqui novamente, né, o Ivo Lendes, com mais dicas, informações para vocês aí, e é o seguinte galera, é, vamos lá, né, falar um pouquinho aqui, mais do Ivo Lendes, né, tirando dúvidas, né, tirando dúvidas, né, aqui da galera, e é o seguinte, né, o assunto da vez hoje é o seguinte galera, então com certeza que você, principalmente, né, a galera que está iniciando, né, já ouviu falar muito em domínio, domínio, né, domínio de fogo, domínio físico, domínio de gelo, domínio de veneno, então ou seja, e o que é, para que que isso serve, né, você, muitas vezes você vai, né, numa arma, exemplo, deixa eu pegar uma arma aqui, se tem um golominho aqui, não tem, aqui, domínio físico, 3,62, que que é isso, para que serve isso, né, aí você vai, né, deixa eu pegar uma outra arma aqui, aqui, domínio de fogo, mais 9%, então o que que é isso, né, isso aqui, isso aqui, cara, está gerando muita dúvida da galera, né, como eu falei, principalmente as galera que está iniciando agora, né, então vou explicar para vocês galera, o que que, como que funciona, né, onde devo investir, né, nesses domínios aí, né, e tem domínio de gelo, domínio de veneno ainda, né, é o seguinte, então vamos lá, primeiramente, depende do herói que você tiver, né, eu estou aqui com um guerreiro, né, o guerreiro, né, ele não, olha, gelo, esquece, o guerreiro não tem gelo, pelo menos até agora, né, porque eu não sei se aí alguma atualização futura, né, traz habilidades de gelo para o guerreiro, né, quem sabe, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas é o seguinte, ele até tem algumas coisas de fogo, né, ele até tem algumas coisas de fogo, fogo, não, isso aqui não tem bem fogo não, cara, hum, não, acho que nem compensa, cara, nem compensa de fogo, acho que fogo vai ter só, acho que a arma dele, essa arma aqui tem fogo, ó, já tem fogo, tá vendo, isso aqui é fogo, aqui domínio de fogo já ajuda nessa arma aqui, né, vai aumentar, ajudar a causar o dano dela, só que o seguinte, no guerreiro, cara, é o seguinte, uma dica que eu dou para vocês, não esquece fogo, esquece gelo, esquece veneno, o guerreiro, cara, é contato físico, né, o que é contato físico, galera, você vai, né, de mano a mano com os bichos, né, aqui você fica de longe, quer dizer, você fica, você tem que ir de contato mesmo, né, então, olha, o próprio nome já diz, domínio físico, então, o físico é esse aqui, ó, você vai debater nos bichos em contato físico com ele, né, então, isso é domínio, isso é físico, então, quanto maior o domínio físico, maior vai ser o seu dano, né, aqui, quando você entrar em contato aqui com os bichos, então, isso é domínio físico, galera, correto? Então, não compensa você investir em outro domínio, que não seja domínio físico no guerreiro, pelo menos pela minha experiência, não vale a pena, bacana? Então, no caso, se você está jogando com um guerreiro, o ideal é você, né, focar no físico. Agora, se você vai jogar com um assassino, aí depende, cara, o assassino, ele tem gelo, mas o assassino, eu acho mais legal você investir no veneno, porque o assassino tem muitas armas de veneno, cara, muitas, muitas armas de veneno, habilidade de veneno, muita coisa de veneno, então, o assassino, eu aconselharia você investir em veneno, domínio de veneno, então, você pega as armas, né, que ele tem, você foca em armas que tem veneno, por exemplo, tá vendo, domínio de veneno, 5%, olha, 5,52%, então, a arma, né, essa arma de frio, essa arma de frio, cara, a arma de frio, não é essa que eu queria pegar, não, é essa que eu queria pegar, então, aqui, olha, tudo que for de veneno, você equipa, cara, veneno dano, tá vendo, então, você, eu aconselho você, focar em veneno, olha, tá vendo, domínio, de veneno, correto, deixa eu ver aqui, esse desafio é o domínio físico, o físico também dá, o físico também dá para o assassino, cara, porque o físico é como se fosse o guerreiro, né, quando você luta de espada ali, então, esse dano aumenta o domínio físico, né, então, o domínio de gelo, ele até tem o domínio de gelo, mas, o gelo dá pouco, então, é o seguinte, você colocou aqui, né, as, as paradas aqui de veneno, né, aqui, a pele venenosa, esse aqui também, resistência a veneno, esse aqui tem a pele venenosa, né, esse aqui não, então, é isso aí, feito isso, galera, é o seguinte, as habilidades, se você colocou a arma de veneno, o domínio de veneno, então, vai aumentar o dano de veneno, correto, então, você vai, com isso, você tem que, nas habilidades, e habilitar, as paradas de veneno, tá vendo, picada de vibra, né, corte venenoso, que causa dano, tal, tal, então, você tem que colocar, as paradas de veneno aqui, para você jogar, bacana, então, é assim que funciona, então, tudo que é de veneno aqui, o domínio de veneno, vai aumentar o dano de veneno, tá entendendo, então, o dano de veneno aqui, vai ser, aumentado, então, aqui, acho que, só tem essa aqui, mas, acho que não compensa usar, isso aqui, é melhor você usar, aqui, a, 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 vida, nos outros aqui, você coloca veneno, tá vendo, chuva ácida, chuva tóxica, que causa, envenenamento, né, então, é isso, então, você pode usar, aqui, o gás tóxico, né, que é, libera uma, uma nuvem de gás venenosa, né, então, é ideal você usar, essas habilidades de veneno, então, o domínio de veneno, vai aumentar, o dano desses venenos aqui, bacana, e agora, o mago, é o seguinte, o mago, deprimido, meu mago tá fraco, cara, meu mago tá fraco, o mago, você tem que escolher, você tem que, você tem duas escolhas, né, ou você escolhe pelo lado, do fogo, ou o lado do gelo, eu sempre joguei com gelo, mas, talvez, eu vou, tô na dúvida aqui, se eu invisto mais no fogo, ou no gelo, então, se você investir, né, domínio de fogo, igual eu tenho aqui, é a mesma coisa, domínio de fogo, aí, você vai equipar, domínio de fogo, você vai equipar, tá vendo, olha, resistência a fogo, vira, ele não tem domínio, mas as habilidades aqui, são de fogo, tá vendo, tanto fenda incandescente, quanto prisão infernal, são habilidades, de fogo, então, equipando, a arma, né, eu tô usando aqui, a arma de gelo, tá vendo, então, tem que tirar, botar uma arma de fogo, ou seja, tem que analisar, né, se, esse aqui é melhor, olha, dano 210, dano de fogo, 160, né, hum, bola de chamas, tem duas armas de fogo, essa aqui já tá equipada, 223, explosão, tem que analisar, cara, qual habilidade você usar, mas o ideal, você colocar uma arma de fogo também, bacana, então, tudo tem que ser de fogo, né, então, mesmo aqui, se tiver, igual essa aqui, olha que de gelo, se tivesse uma de fogo, seria até melhor, ó, não, mas esse aqui, tô usando uma arma, não, não tem, cara, mas enfim, tem esse aqui, não, não compensa, nesse caso aqui, como não tem outra, né, já deixa de gelo mesmo, a bota, né, não tem, eu não sei o que aconteceu com a bota, mas não tem a bota dele, mas, o ideal é isso, então, você, usando as paradas de fogo, você aumentar o domínio de fogo, então, tudo que for de fogo, vai aumentar o dano, né, vai aumentar o dano de fogo aqui do mago, igual eu falei, então, o mago, você tem que escolher o fogo ou o gelo, normalmente, igual que eu, tô usando as paradas de fogo, então, é ideal, aumentar o domínio de fogo também, tá entendendo, então, o domínio, é isso, vai causar mais dano, né, não só na habilidade, né, contra as armas que você tem aí, né, no caso aqui, como é, é, domínio de fogo, então, tudo que você tiver de fogo aqui, vai causar um dano maior, bacana, então, isso, é assim que funciona, né, as habilidades, né, de fogo, e mesma coisa, aqui também, né, habilidades, então, eu devo aqui, seguir, né, essa aqui é bola de, bola congelante, as paradas de cima, como eu coloquei tudo de fogo, então, todas as habilidades aqui, irão ganhar um dano maior, mas o mago tá fraco, igual eu falei, o mago também fraco, né, que eu posso deixar, eu posso deixar aqui um gelo, cara, pra parar, fazer a combinação, pra parar o ataque do inimigo, então, eu posso deixar isso aqui como gelo mesmo, né, hoje é na ação de vida, mas eu vou deixar aqui como gelo, e aqui eu coloco mais um fogo aqui, embaixo, né, no caso, colocar aqui, por exemplo, a Magedon, né, se eu tiver uma arma, aí tem que encolhar essa arma, aumenta essas habilidades aqui, uma dessas habilidades, mas a Magedon aqui já tá no máximo, então, ideal é deixar aqui como a Magedon, né, depois eu vou, depois você tem que ir fortalecendo aqui as habilidades de fogo, né, mas isso aí, então, é assim que funciona, né, o domínio, aí, tanto de gelo, quanto de fogo, veneno físico, enfim, depende muito do seu herói, depende muito da habilidade e as armas que você tá usando, né, então, por isso, que ideal você focar, né, quando você colocar um certo domínio, você focar naquilo ali, né, bacana, galera, então, espero aí ter te ajudado, né, obrigado a todos aí, mais uma vez, até o próximo vídeo, até a próxima live, é claro, né, se Deus quiser, galera, valeu, fui! Fui! Fui!